Eu estou lendo o jornal. Como se soletra isso? Como se soletra isso? Meu carro não está funcionando. Meu carro não está funcionando. Ela mora na minha área. Ela mora na minha área. O santuário é sagrado. O santuário é sagrado. As possibilidades são infinitas. As possibilidades são infinitas. Eu não falo muito bem. Eu não falo muito bem. Eu gosto de cidades pequenas. Eu gosto de cidades pequenas. Eu não quero brigar com você. Eu não quero brigar com você. Por favor, escreva. Por favor, escreva. Rodrigo joga vôlei? Rodrigo joga vôlei? Rodrigo joga vôlei? Quando você vai voltar? Quando você vai voltar? Eles estão esperando por nós. Eles estão esperando por nós. Eles estão esperando por nós. Qual é a idade dela? Qual é a idade dela? Suas coisas estão todas aqui. Suas coisas estão todas aqui. Que cor é esse carro? Que cor é esse carro? Você pode repetir, por favor? Você pode repetir, por favor? Ele sorriu para mim? Ele sorriu para mim? Ele sorriu para mim? Eu não estou pronto ainda. Eu não estou pronto ainda. Elon Musk liderou o desenvolvimento do carro Tesla. Elon Musk liderou o desenvolvimento do carro Tesla. Eu nunca vou ao cinema. Eu nunca vou ao cinema. Você tem cabelos castanhos. Ele sorriu para mim? Ele sorriu para mim? Ela confia nele. Ele não gosta de basquete. Ele não gosta de basquete. Eu preciso de alguns lenços. Eu preciso de alguns lenços. Ela gosta de dançar? Ela gosta de dançar? O exército atacou a cidade. O exército atacou a cidade. O exército atacou a cidade. Onde tem um caixa eletrônico? Onde tem um caixa eletrônico? Onde tem um caixa eletrônico? Onde é o correio? Onde é o correio? Pare de agir estranho. Pare de agir estranho. Pare de agir estranho. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a fazer isso? O livro está embaixo da mesa. O livro está embaixo da mesa. Eu nunca vou ao cinema. Eu nunca vou ao cinema. Eu nunca vou ao cinema. Você está esperando por alguém? Eu gostaria de ir para casa. Eu gostaria de ir para casa. Ela gosta de dançar? Ela gosta de dançar? Por favor, escreva. Por favor, escreva. De que ela gosta mais? De que ela gosta mais? Olha, lá está minha mãe. Olha, lá está minha mãe. Quais são seus hobbies? Quais são seus hobbies? Ela não está me ouvindo. Ela não está me ouvindo. A festa ainda está em andamento. A festa ainda está em andamento. Seu aniversário é em setembro. Seu aniversário é em setembro. Pare de agir estranho. Pare de agir estranho. Pare de agir estranho. Você quer vir comigo? Você quer vir comigo? Você quer vir comigo? Ela estava doente de cama. Ela estava doente de cama. Ela estava doente de cama. Você está esperando o trem? Você está esperando o trem? Você está esperando o trem? Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho muitas coisas para fazer. Quem é o autor do livro? Quem é o autor do livro? Quem é o autor do livro? Tem algum concerto? Tem algum concerto? Tem algum concerto? Sou muito rico. Eu sou muito rico. Essa é uma posição vulnerável. Essa é uma posição vulnerável. Essa é uma posição vulnerável. Você sabe dirigir? Você sabe dirigir? Você sabe dirigir? Quais são seus hobbies? Quais são seus hobbies? Eu falo duas línguas. Eu falo duas línguas. Eu falo duas línguas. Olha, lá está minha mãe. Olha, lá está minha mãe. Eu gostaria de ir para casa. Eu gostaria de ir para casa. Ela é uma pessoa única. Ela é uma pessoa única. O clima está quente hoje. O clima está quente hoje. O que você fez ontem? O que você fez ontem? O que você fez ontem? Você parece minha irmã. Você parece minha irmã. Você joga basquete? Você joga basquete? Você joga basquete? Eu gostaria de fazer uma ligação. Eu gostaria de fazer uma ligação. Eles não podem confiar nele. Eles não podem confiar nele. Eles não podem confiar nele. Que caminho devo seguir? Que caminho devo seguir? Quando é a sua viagem de negócios? Quando é a sua viagem de negócios? Você não tem skate. Você não tem skate. Você não tem skate. Nós praticamos três esportes. Nós praticamos três esportes. Nós praticamos três esportes. Eu estou indo agora. Eu estou indo agora. Eu estou indo agora. Quando chega? Quando chega? Quando chega? Eu ligarei de volta mais tarde. Eu ligarei de volta mais tarde. Eu ligarei de volta mais tarde. Essa é uma lista extensa. Essa é uma lista extensa. Essa é uma lista extensa. O Nicolas possui uma moto? O Nicolas possui uma moto? Quanto vai custar? Quanto vai custar? Quanto vai custar? A discussão foi intensa. A discussão foi intensa. O Presidente começou esta guerra. Rodrigo joga vôlei? Rodrigo joga vôlei? Minhas costas estão doendo. Minhas costas estão doendo. Você já comeu? Você já comeu? Eles já voltam. Eles já voltam. Nós assistimos vídeos. Nós assistimos vídeos. Por favor, escreva. Por favor, escreva. Por favor, escreva. Você já esteve em Xangai duas vezes. Você já esteve em Xangai duas vezes. Você vende remédios? Você vende remédios? Com o que você trabalha? O que você faz para o trabalho? Com o que você trabalha? Para qual escola você foi? Para qual escola você foi? Você tem uma pele bonita. Você tem uma pele bonita. A água é essencial para a vida. A água é essencial para a vida. A água é essencial para a vida. Ela sempre chega cedo. Ela sempre chega cedo. Ela sempre chega cedo. Ela o odeia? Ela o odeia? Eu não quero brigar com você. Eu não quero brigar com você. Posso marcar uma consulta? Posso marcar uma consulta? Eu derramei o leite. Eu derramei o leite. Eu derramei o leite. Onde tem um caixa eletrônico? Onde tem um caixa eletrônico? Ele está pedindo alguma coisa? Ele está pedindo alguma coisa? Eu não falo muito bem. Eu não falo muito bem. Eu me preocupo muito com você. Eu me preocupo muito com você. Eu me preocupo muito com você. Esta terra pertence a mim. Esta terra pertence a mim. Sua esposa é enfermeira? Sua esposa é enfermeira? Quem é a mulher na foto? Quem é a mulher na foto? Meu carro não está funcionando. Meu carro não está funcionando. Meu carro não está funcionando. Rodrigo joga vôlei? Rodrigo joga vôlei? Rodrigo joga vôlei? A festa ainda está em andamento. A festa ainda está em andamento. Essa é a sua resposta final? Essa é a sua resposta final? Há algo mais barato? Há algo mais barato? Estas bolsas são leves. Estas bolsas são leves. Você tem uma pele bonita. Você tem uma pele bonita. Eu pago pelo jantar. Eu pago pelo jantar. Você recebeu meu e-mail? Você recebeu meu e-mail? Você recebeu meu e-mail? A gripe foi generalizada. A gripe foi generalizada. Não estou interessada em música. Não estou interessada em música. Por favor, escreva. Por favor, escreva. Por favor, escreva. A prática leva à perfeição. A prática leva à perfeição. Há muitas pessoas aqui. Há muitas pessoas aqui. Há muitas pessoas aqui. Sua esposa é enfermeira? Sua esposa é enfermeira? Ela sempre chega cedo. Ela sempre chega cedo. Ela sempre chega cedo. Quando é a sua viagem de negócios? Quando é a sua viagem de negócios? Ela mora na minha área. Ela mora na minha área. Com o que você trabalha? Com o que você trabalha? Eles gostam de basquete? Eles gostam de basquete? Você está esperando o trem? Você está esperando o trem? Isso depende do tempo. Isso depende do tempo. Quanto tempo leva? Quanto tempo leva? Quanto tempo leva? Desculpe, não temos nenhum. Desculpe, não temos nenhum. Desculpe, não temos nenhum. Eu só quero um lanche. Eu só quero um lanche. Eu só quero um lanche. Quem é a mulher na foto? Quem é a mulher na foto? A terra não é plana. A terra não é plana. Você sabe o que isso diz? Você sabe o que isso diz? Estou arrumando o meu quarto. Estou arrumando o meu quarto.